Aí pessoal, vamos dar uma sessão aí, nós estamos ao vivo. Isso aqui é o grupo de paraquedista, comandos. Estamos agora em cima aqui da Serra de Petrópolis, todos aqui para visitar o nosso comandante, o nosso futuro presidente do Brasil, Jair Mercier Bolsonaro. Ok? Então, não vamos desistir da luta, vamos compartilhar o vídeo. É inaceitável no Brasil, essa esquerdalha maldita, tanto pedir democracia e eles mesmos tentarem interromper a democracia no Brasil. Então, vamos compartilhar o vídeo, ok? Aqui nós temos aqui, sou eu, Cabo Correia, estou aqui junto com a galera toda aqui. Nosso objetivo é salvar o Brasil do crime político organizado. Toda a galera do comando, já estamos aqui na Serra, são vários carros, tá? E chegaremos lá em Juiz de Fora daqui a pouco, para homenagear o nosso comandante, o nosso presidente. Nós temos aqui a Renata Odônio, estadual, Cabo Correia, federal. Temos aqui a equipe de comandos, comandos, paraquedistas, todos unidos numa só voz. O nosso Brasil jamais vai usar uma bandeira vermelha. Nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco. Estaremos agora, numa só luta, numa só voz. Bolsonaro, presidente da República. Espero que todo mundo compartilhe esse vídeo. Melhor compartilhar do que somente curtir. Façam seus comentários e mandem o recado aos vermelhos. Por enquanto, nós queremos a democracia. Mas se o que houver, com certeza, nós não estaremos de fora. Estamos prontos para o que der e vier. Mas queremos sim salvar o nosso país, tanto do crime político organizado, quanto do comunismo. É tudo e Deus acima de todos. Alguém tem alguma coisa a falar aí? Fala alguma coisa, Renata. Que você é estadual, pode falar. Acabou já, Renata. Não, acabou nada. Vamos lá, gente. Está gravando isso? Ou toda hora vira? Fala, fala, fala. Estou na prática aqui ainda, gente. Não sei fazer esse direito ainda não, hein. Nós vamos todos lá unidos, atrás do Jair Bolsonaro, porque isso não se faz. Ele é nosso presidente e não é mais um. Nós não aceitamos essa covardia que fizeram com eles. Brasil acima de tudo. Então, aqui, ó. Tem um abraço aqui dos caveiras, tem um abraço dos paraquedistas, tem um abraço dos comances. Nós estaremos sempre atentos a tudo que está acontecendo no Brasil. Tentamos causar a intermédia, mas o povo não foram às ruas. Hoje, estamos tentando salvar o Brasil pela democracia. Vamos respeitar. Estamos juntos. Brasil acima de tudo. Compartilhem os vídeos. Brasil acima de tudo.